Com medo do vosso conhecimento, no dia 17 de janeiro de 2022, Sua Excelência, Sr. Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola e Comandante em Exército das Forças Armadas Angolanas, nomeou um novo Comandante-Geral da Polícia Nacional e hoje é apresentado neste ato. Trata-se do Comissário-Geral Arnaldo Monello Carlos, que até então vinha exercendo as funções de Diretor-Geral do Serviço de Investigação Criminal. Como sabem, o atual Comissário-Geral Arnaldo Carlos desempenhou funções importantes com destaque para os cargos de Delegado Provincial e Diretor Nacional do Gabinete de Estudos e Funcionais entre outros cargos que exerceu. Acreditamos que o facto de ter passado pelo Serviço de Investigação Criminal, agregado à experiência policial, irá seguramente exercer o cargo de Comandante-Geral da Polícia Nacional com uma visão mais ampla em matéria de prevenção e combate à criminalidade. Sua Excelência, o Presidente da República e Comandante-Chefe das Forças Armadas, ao nos nomear e conferir posse como Comandante-Geral da Polícia Nacional, colocou sobre nós uma enorme responsabilidade, tendo em conta a magnitude das missões que a Constituição e a lei atribuem à Polícia Nacional. Por isso, tudo faremos para que sejamos dignos da confiança que nos foi dada, primando por elevados níveis de profissionalismo e abenegação, contando com o empenho de todo o efetivo, bem como com o envolvimento das instâncias formais e informais do controle do crime.